Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Salmos, capítulo 10, verso 15. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. Muitas vezes somos encurralados por pessoas que não creem em Deus, por circunstâncias difíceis. E o que fazer? Davi aqui orou pela justiça divina, confiante de que Deus o livraria da opressão, da perseguição. Você se sente oprimido, perseguido? Ore a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, primeiramente, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. E também nos ajuda a perdoar as pessoas que nos maltratam, ó Pai. Nós sabemos que Tu conheces todas as coisas. Esquadrinha, Senhor, os corações e faça justiça. Em Tuas mãos está a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.